Oi gente, nós estamos começando mais uma live da Hermet Club. Estamos muito contentes porque nesta semana nós temos convidados muito especiais. Convidados super parceiros da Hermet Club que estão aí há um tempo caminhando conosco, fazendo toda a diferença com a equipe Hermet Club e é uma honra recebê-los nesta noite, é uma honra tê-los aqui. Nós que sempre nos preparamos para que semanalmente nós possamos fazer esse encontro e fazer com que temas importantes sejam debatidos, fazer com que os nossos parceiros possam ser apresentados a vocês, vocês conheçam também um pouco mais desses parceiros, conheçam também um pouco mais desses produtos, produtos esses que a Hermet Club valida para vocês dentro do mercado e que traz com grande potencial e que traz para vocês com a certeza de que nós estamos fazendo com que vocês recebam, o agente de viagem receba o melhor atendimento, o melhor produto, o melhor parceiro com certeza e nós queremos aqui nessa nessa live desta semana trazer pessoas muito bacanas que vai debater conosco pessoas que vão direcionar aquilo que é necessário para que o agente de viagem possa crescer e principalmente o agente de viagem possa ser beneficiado. Então aqui já entrou conosco a Renata, eu vou chamar a Renata aqui para entrar conosco ao vivo a Silvia também já está por aqui, a Silvia vai entrar conosco, também vou chamá-la já já Oi Renata, muito bem-vinda, vamos a gente aqui, fazer alguns ajustes Estamos ao vivo Olá E daqui a pouco a gente eu vou apresentar a Renata para vocês, que é uma querida, super parceira da Hermet Club E hoje nós tínhamos uma de nossas afiliadas, a Bagagem Turismo, que infelizmente não conseguiu entrar conosco Então nós trouxemos uma super convidada também para fechar com chave de ouro, enriquecer aqui o nosso bate-papo, que é a Silvia Uma das nossas conselheiras também, gente, ela é riquíssima em conteúdo para a gente Olá Silvia, seja muito bem-vinda, querida, quero agradecer Muito bom Pela aceitação aí do nosso convite Obrigada É uma honra sempre tê-la aqui conosco E nós estamos esperando também, gente, o Luciano Luciano Bonfim O Luciano vai fazer parte conosco dessa live Ele que vem representando esse nosso parceiro da Vital Card Nós estamos aguardando aqui o Luciano entrar Para a gente chamá-lo E ele também participar dessa live aqui conosco Eu falava um pouquinho sobre a apresentação desse produto, né, que nós vamos trazer E que a Hermet Club valida, Silvia e Renata Esses parceiros que estão conosco já há algum tempo, inclusive E que isso para a gente de viagem é super importante Eu queria que enquanto o Luciano não chegasse, eu quero apresentar para vocês, tá, gente? Primeiro a Renata, depois a Silvia A Silvia, gente, nem precisa de apresentação, porque todo mundo conhece Mas eu faço questão A Silvia é o Trini, é conselheira da Hermet Club Ela é uma gigante aí no mercado do turismo Agora, agora não, por anos, né, empreendendo aí na área do intercâmbio A Silvia também faz treinamentos, palestras Está à frente da academia do agente E conosco tem feito muita diferença no mercado Então esse é o Silvio Trini que vai participar conosco E a Renata, gente, a Renata Rodrigues Essa super fera também na sua área, contadora Pós-graduada em psicologia da organização Formada pela FEBRASIS em coach integral sistêmico E a Renata também vai debater um pouco conosco aqui sobre isso Então enquanto o Luciano não entra Eu queria passar essa bola para vocês duas aí Sobre essa importância, né, Renata e Silvia Começando pela Silvia Da validação dos nossos parceiros Da validação dos nossos produtos Dessa responsabilidade que nós temos Primeiro como formadoras de opinião E segundo também como agentes de viagens que somos dentro do trade, né, Silvia? É isso Eu peço desculpa Alguma coisa que eu cliquei aqui Está me enchendo de estrela Estou parecendo uma árvore de Natal Mas é porque eu tive uma certa dificuldade de entrar aqui Mas enfim, não vou mexer Gente, olha Falar sobre os parceiros da Hermete é muito bom É muito confortável Porque a gente tem parceiros muito confiáveis Não é? Então a gente fica cada dia mais confortável e mais seguro Porque a gente está dentro de um ambiente Em que há o cuidado da escolha dos parceiros E essa proximidade Para que a gente tenha conversas diretas Para que a gente possa negociar A Hermete sempre nos ajudando A resolver qualquer coisinha Que a gente não dá conta de resolver sozinho Mas a gente tem uma sorte de ter escolhido parceiros muito bons para o nosso grupo Então, assim, não adianta ter um número grande de parceiros E não ter qualidade, né? E nós estamos, assim, bem protegidos Hoje, principalmente, é um parceiro Que todo mundo sabe que eu adoro, né? Então eu estou aqui com muito prazer para falar da Vitalcard Porque é um parceiro de verdade Que nunca deixou a gente desamparado, sabe? Então isso é muito importante Gente, eu vou pedir desculpa também pela minha tosse Mas, gente, nesse período agora Que todo mundo está, assim, um pouco aduentado Mas vamos juntos, né? Vai dar certo, né? O Luciano já chegou por aqui Enquanto eu chamo o Luciano Eu vou deixar a Renata falar um pouquinho Sobre essa importância, né, Renata? Dessa validação Dessa confiança que os agentes de viagens têm que ter Para que eles possam agir, vender, trabalhar E, principalmente, com muita certeza Daquilo que está sendo feito Atender os seus agentes Oi, pessoal, boa noite Conheço a Armet desde 2017, né? E sei da importância que ela tem Para os agentes de viagem Como elas já comentaram Da segurança dos parceiros Da qual elas colocam dentro desse grupo Que trazem essa segurança De que realmente estão vendendo um produto seguro Que não vai ter problema E acho bem interessante ter Essa rede de apoio mesmo para o turismo, né? E que todas as áreas deveriam ter Essas redes de apoio Porque eu tenho certeza que Os negócios fluiriam, assim Não seriam competidores, mas criadores E seria tudo diferente Mas indico muito a Armet Sei que é um trabalho muito sério E que venha muitos agentes aí para somar Bacana Luciano, seja muito bem-vindo, querido Estávamos no seu aguardo Que bom que você conseguiu Sabe que a Armet Club aqui é a sua casa E nós nos sentimos muito honrados De termos vocês, a Vital Card Aqui conosco nessa live de hoje Boa noite a todos aí A todas, todas que estão nos vendo Estava ouvindo suas palavras Beijo para todo mundo aí Luciano, estarei aí Hoje eu estive em visita Estava aqui pertinho em Joinville Ó, já estará lá na live às 20 horas Falei, ó, se demorar mais 10 minutos aqui Vou deslar o pessoal Que foi vocês que me atrasaram Prazer meu Parceria total aí de vocês Elogios Estou à disposição de todos vocês Que bacana Eu estou até colocando o tema aqui Na nossa live, gente Porque esse tema de hoje Fala sobre como se diferenciar Com o seu produto no mercado turístico A gente sabe que a Vital Card Ela consegue fazer isso Se diferenciar Tendo um produto específico Nós, inclusive, falávamos Luciano, na live passada Sobre como nós escolhermos o nosso nicho Quando nós decidimos agir dentro do mercado O que é melhor Se é um nicho específico Se nós devemos diversificar E a gente sabe que a Vital Card Tem feito aí ao longo Desses anos todos Um trabalho bem direcionado Um trabalho bem específico Esse bate-papo de hoje É principalmente pra apresentar Esse parceiro da gente Dizer que nós validamos esse parceiro Mas também pra apresentar o seu trabalho E discutirmos aqui a importância Desse produto que se diferencia Dentro do mercado Então, antes eu quero apresentar O Luciano Bonfim Já apresentei a Renata, a Silvia Ele é especialista, gente Em seguro viagem Há 26 anos Trabalhando apenas com esse nicho Olha que bacana Entrou no trade turismo Do turismo em 1996 Na cidade de São Paulo Onde ficou até 97 Depois foi transferido para o Paraná No mesmo ano como supervisor Permaneceu até 2004 Em 2005 entrou no Vital Card Como supervisor do Paraná E depois alcançou o cargo De gerente do Brasil Vital Card no Brasil E hoje, depois de 17 anos de casa É o diretor comercial Então, que bacana a gente ver também Essa apresentação de evolução Luciano Da tua participação dentro da empresa E gostaria de já começar com você Questionando sobre isso Como é que funciona a Vital Card E como funcionam os serviços De seguro viagem Dentro desse nicho específico Vamos lá Boa noite a todo mundo novamente Você vem a beijo aí Fabiana aí também Todos que nos assistem Muito interessante Você falou um pequeno currículo meu aí O que é interessante Antes de responder Tua pergunta diretamente Hoje o Vital Card Quando eu comecei Há 17 anos atrás Dos 21 que ele está completando Eu tenho 17 com muito orgulho E muito prazer Nós somos especialistas Então nós temos uma equipe Acho que esse é um grande diferencial Do Vital Card Apesar de nós sermos Vocês estão vendo aqui Chulte Aqui embaixo estão vendo Vital Card Peço desculpa pela minha luz aqui Mas estão conseguindo me ver Nós temos equipes especialistas Então eu tenho a equipe Vital Card Matriz em todo o Brasil Eles cuidam do seguro viagem Então quando qualquer um de vocês Os associados Hermetianos Nem sei se o nome é esse Mas eu inventei agora Eles falam com os especialistas Do Vital Card Então isso é muito interessante De que você ter várias empresas aqui E falar Não Esse também faz isso Não Esse faz o seguro viagem A outra coisa que a gente aprendeu também Foi a parceria com os agentes de viagem A gente sempre acreditou E acredita Que vocês são muito importantes Nessa cadeia E eu acho que Eu não gosto muito dessa palavra Mas A pandemia Deixou muito claro isso Duas lições O que a gente tinha que melhorar Primeiro Valorização do agente de viagem Lá no comecinho 19 20 20 Pouquinho 21 Muita gente que ficou presa Que comprou No online Não tinha um agente de viagem Para poder Mudar seu aéreo De auxiliar Então eu acho que a importância Do agente de viagem Ficou mais do que clara Importantíssimo E a segunda É A importância do seguro viagem Que antes Todo mundo pensava Que era mais o item Que você queria colocar Na sua viagem Por colocar Hoje nós estamos vendo Vários e vários países Exigindo seguro viagem Além do teste PCR Que já já isso cai Mas vai ficar o que? O seguro viagem Você para entrar em Dubai Tem que ter um seguro viagem Para entrar aqui no Chile Para entrar aqui Nosso vizinho Argentina Nosso vizinho Uruguai A primeira exigência É o seguro viagem Costa Rica Europa já exigia Pelo tratado de Scheng Então acho que Esses são os principais Diferenciais do Vitalcard Não sei se eu respondi Fabiano Tua pergunta aí diretamente Sim, claro A explicação de que O seguro Vitalcard Hoje abrange Essa diversidade De produtos Dentro do seu nicho específico É algo muito bacana De ser falado Porque às vezes A gente procura No único seguro Tudo aquilo que a gente Precisa para uma viagem Isso a Vitalcard tem Tem o diferencial Tem o atendimento Tem esses produtos Que a gente consegue fazer Com segurança Nossas viagens Mas pegando esse gancho Aí Luciana Eu vou passar essa bola Aqui para a Silvia Porque você falou Num ponto muito importante Sobre Até agradeço Que a Joema compartilhou Ai, mete anos Amei Vou trazer já Aqui para ver Que nós somos mesmo O título é mesmo Quero royalties A Bia inclusive Colocou assim Olha, a Luciana Atende a gente 24 horas por dia Mas passando essa bola Beijo, amor A Silvia Silvia, a gente sabe Que existem ainda Muitos tabus Em relação Ao seguro Viagens Existem ainda Muitas pessoas Dentro do mercado Que não conseguem Compreender ainda A necessidade A dimensão Eu queria que você falasse Um pouco dessa sua experiência Tanto quanto a Vitalcard Como também Essa necessidade Essa importância Do agente de viagem Entender Que viajar Sem seguro Viagem Não é um risco É o agente de viagem Silvia tem exemplo De tudo, né Silvia? Eu já passei Mas Silvia tem exemplo De tudo A sorte é que eu estava Com a Vitalcard Porque as coisas Que eu passei Eu já passei De tudo Tudo E em todos os processos Em todas as situações A Vitalcard Me ajudou em tudo Eu não tenho Uma reclamação Ao contrário Só elogios Porque eles fizeram Além até Do que eu esperava E hoje Eu vou querer aqui Que o Luciano Me responda Até uma pergunta De um milhão de dólares Eu quero saber Como é que faz Para ficar 24 horas Online Atendendo todo mundo Porque a gente Tome de resposta Eu digo Não é possível Isso aqui não deve ser Luciano Deve ser outras pessoas Que usam o mesmo WhatsApp Mas como é que faz? Porque ele responde Não, é o Luciano Eu estou passando por isso Espera aí Já vou resolver E ele liga Então assim Gente É verdade A gente tem Que está falando De uma coisa muito séria A pessoa faz Um investimento Muito alto Numa viagem E acredita Que ela não vai passar mal Que ela não vai precisar Que enfim Gente A gente pode precisar A qualquer momento E não é só A Covid A gente tem outras coisas Quantas coisas aconteceram Quando nem existia Covid Então a gente tem Que fazer o cliente Entender A necessidade De ter um seguro Viagem E nós Temos que nos respaldar Escolhendo um seguro Que vai nos atender Ontem mesmo Eu vi uma colega Reclamando Que precisou Do seguro Que estava usando E o seguro Não era bom Eu falei Olha, está vendo Se é com o cliente Então olha a situação Que a gente fala Então a gente tem Que ponderar A respeito disso E pensar Será que é só vender Não E se precisar Como é que eu vou fazer Quem vai me ajudar E será que vai me ajudar Então assim Em relação a Vitalcard Eu fico muito tranquilo O Luciano sabe disso Porque eu recomendo A Vitalcard Para todo mundo Porque eu sei Que você é atendida Eu sei que eu vou ter Um parceiro Na hora da dificuldade Não é Luciano Espero não te trazer Tantos problemas Está quase na blacklist Não vamos imaginar Como é que ele consegue Se dedicar tanto assim Porque é esquisito Tem hora que eu chamo Eu digo Ele não vai atender Como que faz Agora Agora Eu vou falar Para a Renata aqui Que vai ficar Nesse meio termo Entre o Luciano E a colocação de Silvia Porque como vocês Eu já apresentei Gente A Renata é coaching E ela traz Muita experiência Nessa bagagem aí Desse destaque E Renata A gente está recebendo Um convidado aqui Muito bem que isso Dentro do mercado Tanto o Luciano Como o profissional Como também a Vitalcard Inclusive a Hermet Club Parceira já Em algum tempo Valida E na tua visão Como esse profissional Consegue se destacar Quais são as chaves Quais são as estratégias Que normalmente Esse profissional E que normalmente Essa empresa Que se destaca De forma diferenciada Ela usa Para que ela possa Diferenciar Nesse mercado Tão competitivo Do turismo A gente estava Ouvindo aqui Do seguro A gente sabe Das viagens E quando a gente Fala de viagens A gente fala De sonhos E a gente fala De pessoas Nós não estamos lidando Com um só O produto viagem Mas o produto viagem Sendo usufruído Por pessoas E quando a gente Faz esse tratamento Com pessoas A primeira coisa Que a gente tem que pensar É assim A gente não tem que ser Competitivo A gente não tem que Ficar de olho Somente no que O meu concorrente Está fazendo Mas a gente tem que Criar Perspectivas Ideias Para o teu público Para o teu nicho Porque a gente Vê o ramo do turismo Alguns trabalham Com famílias Outros trabalham Com pessoas De idade Diferente Outros são corporativos Outros não Na minha visão Como contadora Também E como coach O que a gente vê Que empreendedor Seja ele Do turismo Seja ele De qualquer ramo Ele não tem que Só ser especialista Naquilo que ele faz Do turismo Ele tem que ser Um gestor Ele tem que conhecer Todas as áreas Ele tem que ter Não conhecer profundamente Mas ele tem que ter Ideias Do que que é O que que é Trabalhar com pessoas O que é ter um financeiro O que é realmente O marketing digital E para que esse Hoje Nesse mundo tão digital Nessa pandemia Que a gente teve A gente precisa De empresas Que cresçam Mas que elas Também permaneçam A gente viu Muitas empresas Quebrando Porque ficaram Desesperadas Sem saber O que fazer Nesse momento Quando você É um gestor Você não olha Só para a sua empresa Como uma empresa Que vende viagens Não, mas você Olha ela como um todo Como alguém Que cuida de pessoas E quando eu vejo Eu viajei Numa pandemia E eu tive Uma agente De viagens Que me deu Um super apoio Eu tive um problema Familiar Muito grave Com a covid Então meu marido Teve que vir embora E se eu estivesse Se eu tivesse comprado Tudo sozinha Eu não sabia o que fazer Então assim O cuidado Que ela teve Com a minha família Com a família Renata Não foi só Uma vendedora Mas ela Tratou Como um ser humano Ela se preocupou Tanto com o produto Quanto com a família Quanto o cuidado Então o destaque Que a gente fala Não é competitivo não Porque você Tem que criar Você tem que olhar Para o teu universo Olhar para o teu rão E pensar assim O que eu posso fazer Para agregar Quais são as necessidades E as dores Dessas pessoas O que realmente O que falta Porque Não é só um produto É sonhos É pessoas E eu entendo Que essa gestão Completa É necessária Para esse Para tudo Não só para o turismo Mas para o empreendedor Em si Eu acredito que Isso é imprescindível Bacana Renata Agora Luciano Vocês Inclusive você começou Essa live Falando sobre isso Que apostaram Nos agentes de viagens Eu queria que a gente Focasse também Nesse tema Quais foram as estratégias E até as mudanças De posicionamento Que a Vitalcard Teve Para trabalhar Com agentes de viagens Porque A Hermet Club Ela preza Ela prioriza Muito O trabalho Com aquelas empresas Que valorizam Os agentes de viagem Você sabe Quanto o mercado Hoje Nós temos Muitos desafios Em que o agente De viagem É desvalorizado O agente De viagem Muitas vezes É mal interpretado E até mesmo O serviço Que ele presta Com tanta qualidade Com tanta eficiência Com tanta dedicação Para o mercado Muitas vezes Não tem Essa valorização Nem Do cliente final Porque não Entende o papel Do agente de viagens Até mesmo Os parceiros Dos fornecedores Que muitas vezes A gente vê situações Em que nós somos Engolidos Apenas por essa competitividade Que falava a Renata E aí Muitas vezes Nós não temos Esse cuidado Dos parceiros E respeito Podemos dizer assim Para o agente de viagem Essa parceria Que deve ser permanente Não deve ser Por períodos Está um período bacana Vamos chamar o agente de viagem Está um período ruim Vamos tentar vender Para o cliente final Isso não é justo E aí A gente Eu queria que você falasse Então Das atitudes Das estratégias Que o Luciano E junto com a Vitalcard Essa marca Fez Para crescer conosco Para nos beneficiar E fazer a diferença No mercado E no trade Porque juntos Nós somos nas fortes Eu acho que Renata Que você falou Fabiana Renata também Falou uma coisa interessante Fabiana Você tocou No assunto estratégico O Vitalcard Claro Você tem que estar Fazendo mudanças De acordo com a maré De acordo com a pandemia Você tem que Se preparar Para o futuro O que aconteceu Mas a Schultz Há 35 anos Ela cresceu Porque Luciano Você fala Schultz Não Vitalcard Porque o Vitalcard Pertence a Schultz Muitos de vocês conhecem A Schultz Ela cresceu Valorizando o agente de viagem Há 35 anos Então ela já tem Um projeto A longo prazo Entendeu Então a gente assim Só adaptou Uma coisa ou outra Porque a gente já No começo Acredita na parceria E sempre vai acreditar Na parceria Com o agente de viagem Nós crescemos com isso Então por que mudar Do dia para a noite Aí o Vitalcard Planejou isso Desde o começo Quando eu entrei lá Em 2005 Aqui Nós fazemos o que Onde é que nós vamos crescer Onde é que nós vamos começar Matriz Paraná Depois vamos seguindo Vamos para o sul do país E aí fomos Hoje a nível Brasil Então essa nossa estratégia Já existia lá atrás Só adaptamos uma coisa Ou outra De acordo com a crise Ou o momento Do que acontece Muitos de vocês Que estão nos assistindo Podem corroborar Com essa informação Quer dizer Luciano Você está falando isso aí Que eu sei que existe isso E a gente sempre ouve Muito vocês Silvia é uma parceira A longo tempo Ela sabe Nas feiras A gente escuta Olha não está legal isso Luciano vai buscar isso Vai buscar aquilo Voltando um pouquinho Para a sua primeira pergunta Um grande diferencial nosso Nós temos a nossa Seguradora exclusiva Porque no mercado Você tem outras seguradoras Que tem 3, 4 seguros É ruim? Não Mas o Vitalcard Gosta de se diferenciar Do mercado Ele tem a seguradora dele É mais fácil Eu ligar para o presidente Dizer Marcelo Isso aqui não está legal Eu preciso criar De hoje para amanhã Daqui a um mês Esse item Alguém falou ali Luciano Não sei quem mais Eu preciso criar isso Eu tenho que Eu tenho que melhorar isso Eu tenho que diferenciar isso Por exemplo Todo mundo estava pedindo O adicional de covid Com prorrogação De estadia de hotel E de prorrogação De aéreo Só para esclarecer um pouquinho Se você positivar Eu inventei outra palavra Viu? Covidar Se você convidar Ou positivar no exterior E precisar ficar só no hotel E mudar o seu aéreo A multa Ou a Ferência tarifária O seguro vai cobrir Nós vamos pagar R$ 1.500 para aéreo E R$ 1.500 para a hotelaria Então é isso aí Nós ouvimos o mercado Escutamos Lançamos no momento certo Entendeu? Ouvindo O agente de viagem Porque ele tem o perfil Do cliente dele Ele sabe o que vender Por exemplo Luciano O agente de viagem Hoje ele também Precisa vender Na internet E no online Há muito tempo Eu tenho um link Virtual Ele consegue colocar No site dele E consegue colocar No Instagram Olha que legal Ele tem que se aliar A internet Porque hoje O filho Da mulher Do avô Da avó Que você atende Ele quer que o avô Compre na internet Mas também pode Comprar na agência No site da agência No Instagram da agência Então por que você também Não pode se aliar a isso? Então nós também Auxiliamos E nos diferenciamos Diz isso aí Então eu acho que Esse processo Esse planejamento Essa diferenciação Que nós Sempre alinhada Com o certo Isso e aquilo Acho que esse É o caminho Que bacana Muito bacana Silvia Essa Essa importância Aquilo que o Que o Luciano falou Sobre ouvir Os agentes de viagens Entender Que eles são Na verdade Eu posso Aponte Para ouvir Entender o cliente A gente está Na outra ponta De atendimento Então às vezes A concepção do produto É boa Eles têm uma ótima intenção Mas a gente começa A ouvir o cliente Sentir ali Perceber Quais são as dificuldades Que o cliente tem Quais são as necessidades Então lá atrás Bastante tempo atrás A Vitalcard Começou com atendimento Pelo WhatsApp Isso foi maravilhoso Porque o cliente É pediu né O cliente pediu isso E a Vitalcard Foi uma Eu acho que foi a primeira Que adotou esse tipo De atendimento E não são muitas Que tem isso O cliente tem 24 horas de acesso Fala em português Então não existe A menor chance Do cliente dizer Eu não consegui atendimento Ou não entendi O que estavam falando No telefone Porque o atendimento É feito no WhatsApp A gente já dá o WhatsApp Eu salvo no meu WhatsApp Eu faço isso Sabe Eu salvo no meu WhatsApp E passo para o cliente O contato Para o cliente Já adicionar Antes de viajar Então eu falo Olha Está aqui o seu WhatsApp Você está vendo O número da sua pólice Está aqui o número Da sua pólice Olha Você está vendo Porque na hora Que você passar mal Você não vai achar nada Então vamos agora Organizar isso Eu salvo o contato E passo para o cliente Ele adiciona Como se eu estivesse Adicionando um amigo E aquele amigo Está ali 24 horas Se ele disser para mim Que ele não conseguiu Localizar ninguém Do seguro Se é Vitalcard Ele não pode me dizer isso Porque funciona na madrugada Funciona a qualquer hora E é 24 horas Não tem que saber Falar inglês Não tem que esperar Amanhecer o dia Não tem nada E eu tive uma experiência Nossa Já faz até um tempo Em Londres E minha passageira Passou mal E ela estava perto de mim E a gente não precisou Voltar para o hotel Onde a gente estava A gente ficou E ali o seguro Nos atendeu Falou onde a gente tinha que ir Era um endereço Bem pertinho A gente foi a pé Eles marcaram a consulta Para a gente Então foi assim Tudo muito fácil Mais fácil Porque se fosse Se fosse um Brasil Alguém de uma hora Para outra Que não fosse Um atendimento horroroso Então assim A gente sabe que funciona Então assim Eu acho que a gente De viagem Pode ter esse cuidado Também De ouvir o passageiro Passar para eles E eles vão adaptando E facilitando A vida da gente Facilitam bem rápido E atendem bem rápido E a gente também Tem que fazer isso Com o cliente Pegar na mão do cliente Mostrar Olha está aqui o WhatsApp Vamos adicionar Porque se você Só entrega uma pólice Na mão Eu sei que está tudo Escrito ali Mas eles não leem Eles deixam para depois Então a gente adiciona Pronto chama Acabou Está tudo resolvido A gente não tem problema Nós já tivemos problema Com óbito de passageiro Antes da viagem Durante a viagem A gente já teve várias coisas Como o Luciano falou E tudo deu certo Tudo funcionou Então não existe A menor possibilidade Do cliente dizer Que não tinha atendimento Que não entendeu Que estava falando no telefone Ou que ninguém Atendeu do lado Porque isso não vai acontecer Se for vital card Fica tudo gravado Pode falar Luciano Sim Não fica tudo gravado Para não ficar A palavra de um contra o outro E a gente lembra Silvia Dos sufocos Que a gente passava Renata Porque às vezes A gente comprava Um seguro viagem A gente contratava Luciano E quando a gente chegava A primeira coisa Que a gente tem Que prestar atenção Quando um seguro viagem É bom Quais são As cidades Quais são Os hospitais Mais próximos Né Silvia Quais são O atendimento Voltado Porque às vezes A gente compra Um seguro viagem lá E a gente viaja Por exemplo Para Israel E aí lá em Israel A gente precisa Em Tel Aviv Está em outra cidade O negócio O negócio está em outra cidade Você só tem que pegar Um trem Um barco E nadar um pouco Para você chegar lá E aí E essa é a O quanto a Vital Card Ele é Completo Né Luciano E vocês trazem Muitas conexões Trazem isso de forma Muito diferenciada Esse atendimento Principalmente Que Silvia fala Às vezes Existe uma complicação Uma estrutura ali De atendimento Altamente burocrática Em que na hora Que o agente Precisa ser atendido Ele tem que ligar Ele tem que falar Com uma máquina Ele tem que ouvir A voz de um robô Ele tem que ser transferido Para alguém em português Porque não tem a sede Naquele país Tem que ser repassado É muito complicado Quando você precisa Por exemplo Do atendimento No próprio hospital De ser De ter um médico ali Que a gente consiga Fazer um benefício Então gente Nós estamos falando De um produto Diferenciado E principalmente Nós estamos falando Do quanto o agente De viagem Pode e deve Ser beneficiado Com esse produto De qualidade Que é ofertado Para o seu cliente Então o seu cliente É beneficiado O seu parceiro É beneficiado E principalmente Que é o foco Da gente Que é o nosso cliente Porque se nós Tratamos Dentro do trade Com pessoas Também confiáveis Assim como nós somos Nós crescemos E crescemos Em conjunto Juntos Um do outro Agora Renata O Luciano Falou muito Sobre essa questão Do ouvir O agente de viagens E como eles criaram Essa estratégia É super bacana Que ele colocou Aqui E pontuou Como você vê As estratégias Por exemplo De divulgação As estratégias Que as empresas Utilizam Até os próprios Agentes de viagens Utilizam Para vender A sua marca Fazer o seu brand Dentro do mercado É suficiente Apenas a divulgação Apenas o marketing Ou esse posicionamento Pontual Dentro do mercado Como foi esse crescimento Da shoots Como foi esse crescimento Da vital Esse relacionamento Esse atendimento Personalizado É o que faz A diferença Dentro daquilo Que nós fazemos Para a gente crescer Eu estava ouvindo O Luciano Falar há 35 anos Né, Luciano E você vê Que a empresa Para conseguir Sobreviver mesmo No mercado Neste período Ela preservou o que? Ela preservou valores Ela preservou O cuidado Que ela tem Com os agentes Com as pessoas Em ouvir E a gente sempre fala Que nós temos Que preservar Os valores Mas as mudanças Elas tem que ser Estratégicas Do operacional De metas Então muitas vezes A gente fica engessado Achando que Aquilo vai funcionar Em todo o tempo Mas a gente tem que Estar realmente aberto Para isso Né Eu vejo Hoje o marketing digital Tomando conta Né Daquilo De todo o mercado E esse posicionamento Tanto nas redes sociais Quanto realmente Mostrar Né Para as pessoas Que você está Que você entende O que você faz Que você não Que você não está Ali à toa Que você não caiu Ali Né De gaiato É Você trazer Os seus resultados E realmente mostrar Confiança naquilo Que você faz Faz toda a diferença Eu falo que Quando você é bom Naquilo que você faz Você Às vezes não precisa Nem ser divulgado As pessoas mesmo Vão te indicando Né Um vai indicar O outro Vão fazer Uma boa viagem Vão ter um bom Atendimento Às vezes nem fecha A viagem Mas só o fato Do agente Estar disposto Disponível ali Para Responder as perguntas Para tirar as dúvidas E oferecer Sem medo Aquilo que é bom Porque Às vezes Será que Vai Porque é caro Se a gente For olhar Para o lado Do preço E se a gente For comparar O quanto Deveria ser Um salário mínimo No Brasil A gente Vai Vai dar As viagens Para as pessoas Porque Não tem Chorar Mas quando você Olha Pega Faz assim Este é bom Este você não vai se arrepender Igual o Silvio estava falando Imagina Você fecha um seguro E alguém passa mal Poxa Você vai ter que Quilômetros de distância Num lugar que você não conhece É posicionamento mesmo De Tanto de você mostrar Aquilo que você sabe fazer Com toda a segurança Sem medo Porque muitas vezes Você tem que ser reconhecido Não pelo preço Mas pelo teu trabalho As pessoas vão pagar Seja o valor que for Quando você é bom Naquilo que você faz Quando você não tem medo De receber um não Mas seguir Com confiança Naquilo que você está vendendo Eu acredito que Você vai sobreviver 35 anos Aí no mercado Sem medo É realmente É preservar Seus valores Aquilo que você acredita Aquilo que você vende Mas também Estar disposto A mudar Nas estratégias Nas metas Se posicionar Em redes sociais Perder a vergonha E mostrar o teu produto De qualidade Renata Você está ouvindo Você está ouvindo Fabiana Não estou te ouvindo Fabi Não estou Agora sim Agora sim Agora sim Gente a Silvia caiu aqui Saiu do ar Ela deve voltar Daqui a pouco Silvia voltando Me manda um convite Me manda um convite Para entrar de novo Nesse bate-papo Mas eu estava Lendo aqui A Bia Falando E o seguro Do cartão de crédito Então Muitas reclamações De pessoas Aguardando horas No telefone Para ser atendido O Rô Arruda Mandou aqui Um abraço Para a Silvia A gente aqui Comentando A Bia Aqui no bate-papo Com o Pedro Muito bacana E eu vou deixar Bia exclusiva Vitalcard Viu Bia é suspeita Ela é exclusiva Vitalcard Verdade Mas eu vou deixar Aberto para vocês A pergunta Gente Mandem perguntas Aqui para o Luciano Eu vou fazer Uma bem estratégica Agora para ele Não deixar ele fugir Com as novidades Que estão vindo por aí Mas vocês Por favor Mandem as perguntas Que vocês têm Porque nós estamos Aqui validando o produto Não é Luciano Falando o que é bom Mas se vocês têm dúvida De alguma experiência Que vocês tiveram com o outro Para questionar o Luciano Se a Vitalcard É diferente Manda para a gente Nós já estamos Quase Na metade Ou mais Mais da metade Da live Então abertas As perguntas Quero convidar todos vocês A nos seguirem Nas redes sociais Seguirem a Vitalcard Seguirem a Renata A Silvia E também a Hermet Club E dizer Que as nossas lives Acontecem Todas as quartas-feiras Ou melhor Sempre as quartas-feiras Mas não todas Então a gente sempre Divulga Nas nossas redes sociais E gostaríamos Que vocês divulgassem Porque essa live Fica gravada Essa live Também É encaminhada Para todos os nossos Agentes de viagens E essas A Silvia voltou E essa live Silvia Eu vou te mandar Um convite Também é disparada Para toda a nossa base De agentes de viagens Então posteriormente Nós temos um acesso Muito bacana E eu quero convidar vocês A estarem ao vivo A gente sabe A gente sabe como é A correria De agentes de viagens Mas eu sei Que os agentes de viagens Sempre pedem Um linkzinho Para depois assistir Tá gente Luciano Eu tenho uma pergunta Bem estratégia Para você animar a gente Eita A estratégia é com a Renata Quais são hoje As novidades Que a Vital Card Tem preparado Para os agentes de viagens Futuros Produtos Ou até mesmo Propostas Dentro do mercado O que tem de novo Sendo preparado O que foi lançado De produto Inclusive se você Puder especificar Quais os produtos Exatos Que a Vital Card Apresenta Para os agentes Seria muito bacana Te ouvir Pô legal Primeiríssima mão Aqui tá Olha A gente lançou A gente lançou No dia 4 Desse mês De fevereiro Esse Covid Mais Prorrogação Só explicando Novamente Quando você faz Orçamento do site Vai aparecer Sem Covid Plano normal O plano Covid Só assistência médica A gente chama de DMH São as iniciais Despesa Médica Hospitalar DMH E a DMH Novamente Despesa Médica Hospitalar Com mais Prorrogação E mais Regresso O que quer dizer O regresso É que você pode Pagar a multa Do aéreo Ou A alteração Do aéreo Até 1500 euros Ou 1500 dólares Então foi o grande Lançamento Que nós tivemos Então em primeiríssima mão Quero dar pra vocês O seguinte Vital Card É sempre diferenciado Acho que o nosso sucesso Além da parceria Com os agentes de viagem São essas diferenças Que nós temos Como eu falei pra vocês Nós temos equipes Especialistas Então nós somos Especialistas em seguro viagem Eu tenho um operacional Que só faz Vital Card Nós temos a assistência Que é Vital Card Temos a seguradora Que é exclusiva Vital Card Tá Tem comercial Que é só Vital Card Tem comercial Que são os dois Mas Então acho que isso Esse carinho Essa preocupação Com Vocês Agente de viagem O atendimento A informação Ouvi-los E melhorar O nosso produto Isso é muito importante Em primeiríssima mão A Silvia até voltou Aí pra escutar Em primeiríssima mão Ela se animou Com essa primeira mão Se animou Com essa super Nós somos O único seguro Que nós temos Um controle Dos nossos sinistros Online On time Junto à seguradora Então eu tenho Por exemplo A Silvia tem um caso Luciana Esse negócio não tá legal Esse negócio tá bom Você pode verificar pra mim E num momento ali Eu entro no mesmo sistema Da seguradora Da assistência Online E vejo o que tá acontecendo Vejo tudo que ele escreveu Tudo gravado Se o médico foi Se o médico não foi O que disse O que não disse Em primeiríssima mão Nós colocamos a assistência Dentro do Vital Card Ela funciona 24 horas Tem a central dela Na América Normal Mas agora também Nós temos na base Do Vital Card Nós temos É uma outra empresa Não tem nada a ver Com as empresas Do Vital Card Da Schultz É a empresa de assistência Que fica em frente Ao Vital Card Por quê? Se eu tiver uma urgência Urgentíssima Eu posso chegar ali Eu dou dois passos Estou ali na assistência Olha, vê isso aqui pra mim Isso é um carinho Um cuidado Não só com a gente de viagem Mas com o seu passageiro Que é o mais importante Pra você E pra nós É cuidar bem De quem precisa Do seguro viagem Um detalhe Que a Renata falou Não é só um detalhe Que o agente Tá vendendo mais No seguro Gente Os países Estão exigindo Hoje Costa Rica exige O Chile exige Uruguai Argentina Dubai Emirados Árabes Unidos ali Vários e vários Daqueles Estão solicitando O seguro viagem Europa Já há muito tempo Tem um tratado De Schengen O Schengen O pessoal fala Exige seguro Viagem também Hoje O teu passageiro Ele chega na agência Ou te liga Ou manda o WhatsApp Enfim Hoje não tá indo Talvez na agência Porque ainda tá Finalzinho da pandemia Eu acredito nisso Mas ele te liga E te manda um WhatsApp Dizendo assim Eu quero ir Para os Estados Unidos Mas antes de tudo Passa o seguro Depois a gente vê a casa Vê o hotel Vê o ticket De Orlando Da Disney Vê isso Vê aquilo Outro Então eu acho que O principal diferencial Do Vitalcard E a novidade Além disso Que eu te falei Da assistência online E on time In loco No Vitalcard É o carinho Que a gente sempre tem Pelo passageiro de vocês Verdade E o atendimento Pra gente Bacana Luciano Bom gente Nós estamos quase Chegando ao fim Da nossa live Mas eu quero assim Já Quase quase Tá Um bate papo Super leve Muito bacana O tempo passou Super rápido Mas é isso Que é legal Aqui pra gente Isso que é bacana Porque a gente Nesse bate papo A gente troca ideias A gente capacita A gente apresenta Produto Apresenta o parceiro E ao mesmo tempo A gente forma O trade Que é isso Que a gente mais quer Apoiar E realmente fazer Com que o trade Se sinta cada vez Mais preparado E capacitado Pra lidar Com os desafios Muitas vezes A maioria Dos profissionais Que entram No mercado Eu não posso dizer A maioria Mas muitos Deles Acham que vender Viagens É somente Oferecer um produto E já está preparado E a gente tem visto Luciano e Renata Que não é bem assim O agente de viagens Precisa se capacitar A gente precisa Cada vez mais De um diferencial Dentro do mercado E o conhecimento É a chave De tudo isso Pra que a gente Possa alcançar Todo mundo consegue chegar Todo mundo consegue Ser um grande profissional Quando se dedica Quando estuda Quando se aprofunda Quando se especializa Dentro daquilo Que está fazendo E a gente acredita Em você A gente viaja Mas a Silvia Ainda não conseguiu Voltar A gente Ela está com problema Na internet dela Porém Eu queria que Tanto a Renata Essa pergunta Vai pra vocês dois Porque vocês sabem O quanto o mercado Ainda Está sendo um desafio Pra todos nós Nós acabamos De sair De uma grande pandemia Perdemos muita gente Dentro do mercado Ainda existe Luciano e Renata Muita gente Titubeando Podemos dizer assim Se reerguendo agora Muitos agentes de viagem Precisando de apoio Muitos agentes de viagem Sem o norte ainda Daquilo que vai fazer Eu escutei Durante essa pandemia Muitos agentes de viagem Que saíram do turismo Inclusive Foram pra outras áreas Mas a gente sente Que isso está ficando Pra trás Que um novo tempo Está chegando A gente sente Que os agentes Já têm Uma melhor estrutura Mas muitos ainda Precisam Dessa palavra Desse chamamento Pra retomada Do turismo E principalmente Esse direcionamento De como continuar Se destacando De como se destacar No turismo Eu queria que Começando pelo Luciano Depois passando Essa bola Pra Renata Que vocês trouxessem Pra gente E dissessem Isso ao agente Deixassem esse recado Aqui nessa live Do agente Como continuar Se destacando Como continuar Acreditando no turismo Quais as estratégias Que vocês acreditam Para que A gente consiga Crescer E crescer Mais rapidamente Eu acho Que primeiro de tudo É acreditar E acredite Porque tem uma demanda Muito grande Isso foi comprovado Em novembro Novembro foi um dos melhores Meses do ano Dos dois últimos Dois anos Que nós tivemos Então essa demanda Existe Você tem que procurar Saber Por exemplo Já que você está Diferenciando O que é o momento Agora É só o home office É também o online Então procure Como eu falei Um link online Não só de seguro De qualquer outra coisa Coloque no seu site Porque você também Vai atender aquele online Mas vai atender aquele presencial Ou por telefone Ou whatsapp Ou qualquer forma De atendimento Então esse é um diferencial Estude quais são Os nichos mais procurados Hoje Os destinos mais procurados Por exemplo Muitos internacionais Não puderam Estavam fechadas As fronteiras Então muitos passageiros Não puderam ir Para fazer a parte internacional Mas o Brasil Abriu vários E vários destinos Olha uma coisa Que nós fizemos Jalapão Todo mundo quer conhecer É uma coisa sensacional Mas o que nós fizemos Diferente Colocamos um small group Pegamos um 4x4 Aquela Dakar O próprio guia É o motorista Ele oferece Desde a saída de Palma Até o parque estadual Jalapão Um atendimento diferenciado Com pousada Com várias atrações Durante o dia Isso migrou Deu muito certo Virou o carro-chefe Hoje da Schultz Em venda do nacional O que nós estudamos Foi um nicho Específico Ah mas Jalapão Solar Quem gosta de natureza Não Todas as idades É uma coisa pausada Que dá para ir Então gente Estude O que está acontecendo Cancun Nunca fechou Por que você não oferece Quer ver uma coisa Luciano Eu não sei Estou assim Estou pensativo Pegue um Jalapão Pegue um Cancun Pegue um Israel Que está aberto E coloque Para dezembro Faça um preço aproximado Mais ou menos A média De quando vai ser Dezembro E coloque Eu vou junto Faça um simples Folheto Eu vou junto Sabe onde começar? Você que mora em prédio Dê um brinde Ao seu porteiro E fala assim Amigão Coloca aí para mim Na minha caixinha Do meu prédio Gente Se você fizer 100 cópias Custe 10 reais Dessas 100 cópias Duas voltarem Nesse pacote De 2600 Já pagou as cópias Já pagou a comissão Na sua viagem Você não sabe Para onde você começar Mas pela família A família Também serve Para você vender Para ela É o cliente Mais exigente Mas você tem Que ter paciência Mas É um propagador Da sua informação Diga Olha Minha sogra Eu estou querendo ir Para Cancun Está vendo aqui Custa 90 dólares Esse hotel Se nós formos Uma família De seis Ficamos no quarto Família Vamos esperar Para 50 dólares Por pessoa Eu vou junto Mas eu não falo Nada de espanhol Se preocupe Se está com a gente De viagem 24 horas Vai estar lá Simples Soleto Eu vou Junto Faz Vocês vão ver A demanda aí Renata Fale Se não Me empolga aqui E vou longe Mas Acho que bacana Renata Vai complementar Isso daí Mas assim Foi simples E rico Porque às vezes Luciano Agente de viagens Ele acha Que ele precisa Fazer Um malabarismo Tão grande E a gente Esquece Das ações Pequenas Essa semana Eu atendi Um agente de viagens Da Hermet Club E um dos questionamentos Dela foi Como me reposicionar Do mercado E eu mostrei Para ela Eu não vou falar o nome Mas o que eu mostrei Para ela Na verdade É que ela precisava Começar do começo E o que é o começo? A venda O rosto a rosto A ligação A criação De base de dados De base de clientes E principalmente O produto Você não consegue O cliente Se você não Apresentar um produto Esse produto Que o Luciano Falou muito bem De forma simples Mas rica Esse produto Você precisa Preparar Para o teu público Então eu sempre falo Essa pirâmide De o produto A venda E também O alcance disso Ou seja Qual público Que você vai Ter para preparar Para fazer o produto E também Para fazer A sua base De clientes Então isso É muito bacana A Silvia Continua tentando Entrar Mas não Conseguem a pena Mas eu vou Passar a bola Para a Renata Complementar Isso que o Luciano Trouxe para a gente Estão bem colocados Eu achei interessante Seu Não esquece A ação A outra coisa Que eu acho Bem interessante É que atrás De toda pessoa jurídica Existe um dono Uma pessoa Sim Quando você humaniza A tua empresa Quando você mostra A sua cara Não só o nome Da sua empresa Mas como você mostra Que existe uma pessoa Um ser humano Ali atrás Você traz Essa segurança Para as pessoas E essa parte De você Mostrar a cara Mesmo Fazer live Olha Vou apresentar Roteiro Faz uma apresentação De roteiro De lives Cria um sorteio Cria grupos De whatsapp Para mostrar Passeios Porque assim A gente sonha Sonha para a Disney Sonha para a Israel Se você tem essa opção Manda nos grupos Traz a beleza Daquilo E as pessoas Que já viajaram Com você Pergunta se está tudo bem Antes de oferecer Pergunta Traz essa humanidade Eu sempre falo Que a humanidade Esse contato Você vai vender Qualquer coisa Porque o melhor vendedor Não é aquele Que já oferece produto Mas aquele Que entra na história Que entra ali Na vida da pessoa E aí traz A melhor solução Para elas E hoje A gente tem Uma perspectiva A gente não pode Pensar em desistir Porque desistir Não é assim E quando você Não tem saída Se a gente entrasse Numa pandemia De novo Ainda assim A gente não para Porque você vai aproveitar Você pode aproveitar Para estudar Você pode aproveitar Para fazer algum Um curso de aperfeiçoamento Dentro da sua área Conhecer lugares Fazer mentoria É por isso que eu falo Dentro da gente Nós temos Todas as respostas Nós somos capazes É que a gente Às vezes está Tão engessado Tão limitado Com o que o outro faz Lembra que eu falei No início Quando a gente Para de olhar Para a competição E olha para a criação Quando a gente É criativo A gente consegue Você vai ensinar Você vai virar Um professor Dentro da área Do turismo Você vai Se aperfeiçoar No marketing Você Enfim Não desistir A ação é agora Pensar no hoje Fazer o que você fez Agora Olhar para a sua situação Igual o Fabi falou Dessa gente Por onde eu começo Cadê? Quem foram seus passageiros? Como é que está a sua empresa? Estrutura ela Porque não adianta você já Querer sair correndo aí E E E Calma Tudo tem É preciso passar pelo processo E o processo É um dia de cada vez E aí assim Não desistir Porque tem certeza Que estão melhorando E vai ficar bem Verdade Renata Bacana Olha aí Silvia voltou Silvia voltou Silvia voltou Estávamos te aguardando Silvia E te aguardando Para a gente Fechar essa live Com chave de ouro Pedindo para que você Também deixe essa mensagem Para os agentes de viagem Chegou ao fim Essa live Tão bacana Gente Foi tão assim Passou tão rápido Olha então A minha mensagem A minha mensagem aqui É parceira Eu quero só indicar Esse livro aqui Espera aí Empresas feitas para vencer Boa Renata É uma indicação de livro Para os agentes Eles falam sobre as empresas E estratégias mudanças Dão o exemplo do Aldir É bem bacana Do Jim Collins Vou te pedir Vou te pedir Renata Depois você grava um storyzinho Para a gente colocar lá Com essa indicação É muito bom isso E agradeço também Essa indicação A gente precisa muito Desse conhecimento Mas eu quero fechar É claro que eu ainda Vou agradecer Ao Luciano A Renata Mas eu quero fechar Com chave de ouro E com a Silvia Dando essa mensagem Para os agentes de viagem Não sei se ela chegou A ouvir Mas como se destacar Nesse turismo Depois de tudo Que nós passamos A gente tem que ter Parceria forte A gente tem que ser unido A gente tem que ajudar Uns aos outros E não adianta Fazer parceria Com todo mundo Ou com qualquer um A gente tem que escolher Gente que vai caminhar Conosco Que vai ajudar Nas soluções Dos problemas Porque os problemas Vão acontecer E não tem nada a ver Conhecer uma empresa Fraca ou ruim É a vida Quanto mais você vende Mais coisas acontecem Mas se você tem Um parceiro Para te ajudar A corrigir o que está Errado É maravilhoso E a gente está aqui Debaixo do guarda-chuva A gente está na Hermete A gente está com confiança Na Hermete A gente tem parceiros bons Bem selecionados A gente tem um trabalho Pautado na seriedade No compromisso Em fazer um bom trabalho Para que o nosso cliente Fique satisfeito Durante a viagem E se ele tiver algum problema Nós estamos aqui Também para ajudá-lo Então acho que hoje É um convidado Que luta bem isso Porque é um convidado Que sempre honrou A parceria E acho que a Hermete Estou de parabéns Nas parcerias Que tem sido feitas Até agora Silvia, muito obrigada Ouvir o Luciano A Silvia Que já está há mais de 30 anos É Silvia Aí no mercado Falando De a Hermete Falando Validando a Hermete Validando A Vitalcard É muito bom Porque a gente compreende A importância Também A gente valoriza muito A ela Valoriza muito A Renata Também Começou agora Mas também Uma pessoa Altamente Começou agora não Renata Já faz alguns anos Que está conosco Mas dentro da área De coach Nós estamos nessa nova fase E é muito bom Ter vocês É muito bom Luciano Ter a Vitalcard A Chutes Nós valorizamos muito Vocês A Renata Deixa eu dar só mais uma dica Me dê só mais uma dica Claro Fica à vontade A live é sua Silvia falou um negócio importante Você estava perguntando Como se diferenciar Ah Eu fico em Sorocaba E tem uma Bia Lá em São Roque Ou Santana do Parnaíba Ou Barueri Luciano Eu quero montar um grupo Mas eu não consigo A Silvia fala Então vamos fazer Uma parecida do norte A Bia vem de dois A outra menina lá De Barueri Vem de dois Aí você já formou o ônibus A sua agência parceira Não é inimiga Ela é sua parceira Você não consegue Fechar o grupo de dez Mas você junta Você vai ter o teu cliente A Silvia é o dela Mas você fechou Um grupo de dez De dois De cinco Faça isso também Um ajuda o outro Claro Muito bom Luciano Inclusive Na Emet Gente Nós temos um projeto Muito bacana Inclusive Iniciando agora Né Silvia Em que os nossos agentes Se ajudam E vendem uns Os roteiros dos outros Nós vamos lançar Inclusive Essa parceria Olha aí O Luciano Profetizando Inclusive Esse projeto Da Emet Mas Já estávamos Na última reunião Que nós tivemos Um dos pontos Do Luciano Foi exatamente isso Os agentes Precisam se reunir Nesse momento Agora Todo mundo se ajudar E todo mundo se destacar Essa é a meta Da Emet Muito obrigada Mesmo A Renata Muito obrigada A Silvia Muito obrigada A Luciana Todos vocês Que participaram Conosco A Bi Todo mundo aqui Que ficou conosco Até agora E se Deus quiser Até a próxima Live Beijo pra todo mundo Meus amigos Minhas amigas Daí Fabinho Obrigado De nada Um abraço れる Daim Lei A атель